Música Olá, bom dia. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. O Ministério da Justiça fechou acordo com os defensores públicos para avaliar processos de presos e reduzir a população carcerária. A assinatura do acordo entre o Ministério da Justiça e a Defensoria Pública da União vai permitir fazer a revisão de processos de presos de cadeias públicas de vários estados. Já na próxima semana, um grupo de 76 defensores públicos da União e dos estados vão a Manaus avaliar a situação de cerca de 5.600 detentos. Essa é uma ação que se concretiza agora a partir de segunda. Houve uma mobilização, isso levou cerca de duas semanas, essa mobilização, visitas para a realização de diagnósticos nos presídios e nas reuniões com a Justiça e Ministério Público locais. O acordo terá dois anos de duração e integra o Plano Nacional de Segurança. O mutirão vai ajudar o governo a chegar à meta de reduzir em 15% a população carcerária do país até 2018. Isso envolve presos sentenciados, já condenados, mas também presos provisórios. Vamos atender também as mulheres que cumprem pena e a ideia é revisar esses processos. Nós não estamos trabalhando com a meta exatamente de liberação, mas sim da aferição da legalidade da prisão dessas pessoas e formulação dos pedidos ou de progressão de regime ou de liberação daqueles que porventura tenham excesso de prazo ou possam ter medidas alternativas. Não é só ir a Manaus ou em outro lugar onde já eclodiu algum tipo de questão, mas sim ter um trabalho preventivo que essa missão possa chegar aos locais antes de nós termos o indesejado. A ação da Defensoria Pública, ela pode trazer e é uma das que mais vai contribuir com esse desencarceramento. Informação importante para os estudantes, o Ministério da Educação e o Inep divulgaram nota esclarecendo que não há registro de incidente de segurança ou acesso indevido aos dados dos estudantes dos sistemas do Sisu e do Enem. Quem tem mais informações para a gente ao vivo é a repórter Mara Knup. Ela está lá no Palácio do Planalto. Oi Mara, mais uma vez, bom dia para você. Bom dia também mais uma vez, Leandro. É isso mesmo, Leandro. Bom, o MEC e o Inep divulgaram nota sobre o suposto hackeamento dos sistemas do Sisu e do Enem, esclarecendo o seguinte, que os sistemas não registraram, pelo menos até o momento, indício de acesso indevido a informações de estudantes cadastrados que possa aí configurar incidente de segurança. A nota diz ainda que a senha dos candidatos é sigilosa, então que não pode ser alterada se não for pelo próprio candidato ou então por alguém que tem acesso indevido a dados pessoais dos estudantes. O MEC informa que os casos identificados como violação de dados vão ser remetidos à Polícia Federal para investigação. Lembrando que as inscrições do ProUni terminam na próxima sexta-feira, dia 3 de fevereiro, as do Fies vão de 7 a 10 de fevereiro e a do Sisu, o Sisu já está recebendo adesão à lista de espera, Leandro. Então, ok, Mara, obrigado pelas suas informações e olha, a reunião do Conselhão, que começou ontem, segue nesta quarta-feira e o João Pedro Neto, nosso repórter, está acompanhando lá e tem as informações ao vivo para a gente. Oi, João Pedro, mais uma vez bom dia. Oi, Leandro, mais uma vez bom dia para você também, bom dia a todos que nos assistem aqui na TV NBR. Olha, os trabalhos já começaram aqui nesse segundo dia de reuniões dos conselheiros, dos grupos de trabalho do Conselhão. A expectativa por aqui é que os conselheiros saiam desse dia de hoje com cinco propostas para cada uma dessas cinco áreas dos grupos de trabalho, de discussões nesses grupos de trabalho, que são, para a gente lembrar, ambiente de negócios, produtividade, competitividade, desburocratização e modernização do Estado, também a questão da educação básica e ainda o agronegócio. Depois, então, essas cinco propostas de cada uma dessas áreas, elas vão ser discutidas novamente, até que se chegue a um número final de três propostas para cada área e aí essas três propostas de cada área vão ser apresentadas, finalmente, ao presidente Michel Temer, isso no começo do mês de março. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, ele participou agora há pouco, pela manhã, da abertura dos trabalhos, nesse segundo dia de reuniões dos grupos de trabalho, aqui na INAP, a Escola Nacional de Administração Pública, de onde eu falo, aqui em Brasília, assim como ele já havia feito ontem, participou da abertura, e ele disse aí que o governo atacou e vem atacando as principais causas da crise econômica, que, segundo ele, era o déficit das contas públicas, isso através de medidas como a reforma da Previdência e o teto para os gastos públicos. O ministro Eliseu Padilha, ele destacou também e defendeu medidas para retomar a geração de empregos no país, disse que o desemprego é a principal preocupação, o grande desafio do país e do governo nesse momento e reforçou, mas reforçou ainda que a economia começa a dar sinais de recuperação. Ele disse também que os recursos do fundo de garantia do FGTS, de contas inativas, que poderão ser sacados depois dessa determinação do governo, eles giram em torno de 30 a 40 bilhões de reais e que podem representar uma injeção de até 0,5% do PIB na economia. Leandro, volto com você. Tá ok, JP, obrigado pelas suas informações. E olha, investidores nacionais e estrangeiros estão na capital paulista para um encontro com as 100 maiores empresas aqui da América Latina. O presidente Michel Temer esteve no evento ontem e destacou que a reforma trabalhista pode ampliar os investimentos no país. Oportunidades de investimentos na América Latina com destaque para o Brasil. E por aqui, com o atual cenário internacional, oportunidades não faltam. Foi o que destacou o presidente Michel Temer aos empresários. Nós temos buscado abrir novos mercados e atrair novos investimentos. Aliás, até agradeço ao doutor Zé Olimpio porque este é o momento com tantos investidores interessados do Brasil que aqui se acham. É uma maneira de abrir, mais uma vez, no Brasil, as portas do Brasil. E para atrair essas empresas, o governo vem trabalhando em medidas para dar mais segurança jurídica. Segundo Michel Temer, a agenda da produtividade inclui a reforma trabalhista que pode ampliar os investimentos, dar garantias aos investidores e gerar empregos. Os direitos fundamentais não serão alterados. O que pode haver é o acordo entre os sindicatos, o que vai prevalecer sobre o legislado e atualiza também normas relativas ao trabalho temporário e ao trabalho em tempo parcial. Tudo isso eu conto, porque nisto ganha o povo brasileiro, ganha os trabalhadores e ganha os investidores. Os investidores saberão que terão um pouco mais de segurança nas matérias que acordarem com os trabalhadores. Para o presidente do Banco Central, Elon Goldfine, continuar no caminho de reformas e ajustes é fundamental para a recuperação da economia. Segundo ele, a perseverança na busca da meta da inflação e medidas acertadas do governo permitem a aceleração na queda da taxa de juros básica da economia, a Selic. Uma vez que as projeções estão no lugar, uma vez que a inflação está caindo, a política monetária pode intensificar o processo de flexibilização. Então, nesse sentido, a perseverança na busca da meta de inflação e no caminho certo das políticas econômicas abriu espaço para ou até o ritmo da flexibilização da política monetária. Bom, nós ficamos por aqui e voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continuem com a gente aqui na TVNBR, a TV do Governo Federal.